E aí, eu sou o Faro e o vídeo de hoje, galera, eu ia fazer um vídeo sobre a atualização Eu entrei aqui agora, gente, pra fazer, pra falar sobre a atualização, né, e tal Fiquei de olho pra ver como é que ia ser a atualização, o que eles iam fazer, trazer de novo e tal, né Entrei nas redes sociais dele aqui, galera Essa empresa Tem algum problema Porque, mano, eu acho que o problema tá em alguns funcionários Porque não é possível isso daqui, cara Não é possível, não, não é possível Eu entrei aqui, deixa eu mostrar pra vocês Entrei no Twitter deles, né Aí eles fizeram o aviso aqui, ó, sete minutos atrás O avisozinho, né, da manutenção e tal Né, que a manutenção ia acontecer no dia 29 do 6, tal, 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 tá Aí aqui eles falam, né, pra gente ir pra página Pra saber mais sobre a atualização do Facebook E aí a gente vai pra página do Facebook Vamos lá pra página do Facebook É a primeira empresa, cara, de todos os jogos que eu já joguei Jogos online Que ela não fala Nada Sabe o que é nada? Ó, tá saindo evento tal, tá entrando evento tal Tá saindo banner tal, tá chegando banner tal Os cara Não falam Nada, mano Absolutamente nada Nada, nada, nada Não tenho o que falar do bagulho, mano Tem que ser Só na hora que tu vai ver a parada, mano Eu não entendo Tentei ver alguma coisa aqui pelo jogo também, né Questão de De Novidades e tudo mais E tal A única coisa que tu consegue ver aqui É isso mesmo Nada Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Mostrar Vou entrar no jogo Tá vendo aqui, ó Novidades News Aí vocês conseguem ver aqui, ó Só clicar aqui, ó Pá Vai aparecer pra vocês, né Então no período do dia 29 do 6 Da 1 até as 4 am Durante a manutenção Durante o horário de manutenção, né Durante essas horas de manutenção É Não será Aberto o acesso ao game Blá, blá, blá Desculpa a inconveniência Blá, blá Esqueci a che É Não diz nada Não diz nada, cara Sabe o que é nada, mano Nada 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 Não fala nada, mano É Incrível isso, cara Eu não consigo entender O que que passa na cabeça Desse maluco, mano Parece Eu acho que Empresa de primeira viagem Empresa de primeira viagem Em um jogo online Não é possível, cara Nem empresa de primeira viagem Ia fazer um negócio desses, mano Porque já aprendeu com as outras, cara Que a informação É o ápice do negócio, mano Como é que Pô Como é que Não sei o que acontece, cara Não sei o que vai ser desse My Hero Não sei o que acontece, mano Não sei o que acontece com essa empresa, cara Ela não fala nada, mano Nada 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 Tem que ser adivinho de tudo Pô, tu vai lançar um personagem novo Fala como é que o personagem vai ser, pô Como é que a gente vai saber se a gente quer Ou não sumorar no personagem Se não tem informação nenhuma sobre o personagem Vai adicionar novos eventos, pô Fala o que que vai sair O que que vai entrar Tem que descobrir tudo no dia, mano Tem que descobrir tudo na hora Como é que se planeja pro dia Não tem como se planejar pro dia Não sei o que acontece com essa empresa, mano Cara Que loucura Nossa senhora Já Entrei puto aqui no PC, mano Já Pelo amor de Deus, mano Não é possível Não é possível Bom, galera É referente a atualização É isso aí, né Chega dia 6 aí Vocês veem, né, mano Chega dia 29, perdão Chega dia 29 aí Vocês veem o que que vem, né, cara Porque eu não tenho como avisar nada Que loucura, mano Como é que pode, cara Já tô puto com isso daqui já, mano Já tô beirando a sair desse jogo já Sério É tanta coisa, mano É tanto acúmulo Eu já tô beirando a sair desse jogo já, gente Me desculpa aí, rapaziada do My Hero Mas tá foda, mano Foda de manter isso aqui, cara Não tá legal, não Galera, o que eu queria mostrar pra vocês é isso Tamo junto Live tem hoje, tá, galera Vou tentar abrir uma livezinha hoje sim, beleza Tamo junto, valeu É nóis E eu só queria expressar minha opinião sobre o bagulho aqui mesmo Falar sobre a atualização que não tem nada Tamo junto, valeu É nóis, fui